Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho com o vídeo da semana que é tempo pra Deus, né? O momento da palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, né? Eu quero já agradecer a Deus por mais esse vídeo aí de todo honra e toda glória. E hoje eu vim aqui aproveitar e realizar o convite que a Vilma Galvão me fez. Vilma Galvão, amor às plantas. Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo se você quiser conhecer o trabalho dela. Sempre falo de Jesus. O canal dela é de plantas, mas ela sempre leva a palavra do Senhor. Deus abençoe, Vilma. Muito obrigada por esse convite, tá bom? E como toda semana aqui tem um vídeo, né? Se Deus quiser, Deus me dê essa graça, toda semana vai ter um vídeo falando a palavra do Senhor, mas a Vilma me convidou e aproveitei pra hoje já colocar como convite que ela me fez, né? Eu vou ler aqui em 1 Samuel 16, o capítulo, o versículo de 6 e 7 e depois aqui embaixo eu vou ler o versículo 13, tá? Ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o homem, não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, gente? Agora vamos lá no, aqui no final, né? O 13, o final desse trecho. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramás. Então, Samuel chegou lá e quando ele viu Eliabe, ele achou que logo que, com certeza era pra ungir Eliabe, né? Forte, né? De boa aparência, pelo que assim a gente entende, né? E aí Deus, né? Tocou em Samuel que não era e assim foi sucessivamente por todos os outros filhos de Jessé, né? Menos Davi, que não estava lá no momento, porque Davi nem foi cogitada a presença dele de estar ali, gente. Porque provavelmente eles pensavam assim, né? Esse Deus não vai escolher, porque é o mais novo, é o caçula, é mais pequeno, é mais fraco. Então, a gente deixa ele cuidando das ovelhas, porque é um serviço fácil, entre aspas, né? Mas Davi, muitas vezes poderia até passar muito tempo lá no deserto, né? Sozinho, cuidando das ovelhas. E talvez as coisas não eram tão fáceis assim pra ele, mas ele era um verdadeiro adorador do nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. O que eu quero falar com você hoje, nessa tarde que eu estou gravando esse vídeo, é falar com você que muitas vezes você se sente pequeno. E não importa se você é o mais velho ou mais novo. De repente, você é o mais velho da sua casa, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes você pensa que você é o menor, né? O menor é pra fazer as coisas. A sua família sempre te deixa de lado. E você já cansou de contar os seus sonhos pra sua família, porque ninguém te apoia e ninguém acha que você é capaz. Porque eles não sabem o Deus que você tem. Ou eles, pelo menos, não entendem a capacidade que Deus tem de fazer algo na sua vida. E muitas vezes você tem ficado calado com seus sonhos, não tem contato pra ninguém, porque você fala assim, eu nem conto mais meus sonhos pra eles, porque eles só fazem rir de mim. Eles acham que eu não sou capaz de conseguir realizar outra coisa, não sei isso que eu faço na minha vida. Mas eu quero dizer pra você, se você quiser contar o seu sonho, pode contar, meu irmão, minha irmã, que na hora que Deus realizar, as pessoas vão ver que foi o seu Deus que fez. Que pra você, que é um verdadeiro adorador do nome de Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam, tá bom? Você pode crer nisso, eu estou falando com convicção do que eu estou falando, porque o meu Deus já tem trabalhado na minha vida, glórias a Deus, eu creio nisso, eu creio e creio mesmo para a glória do nome dele. Aleluia! Muitas vezes eu me sentia muito pequena, eu achava que eu não ia ter nada nessa vida, que eu não era ninguém, né? E que algumas pessoas chegou a falar e eu fiquei sabendo que ela lá não é nada, que lá não vai dar em nada, entendeu? Mas eu creio num Deus que ele realiza sonhos quando você acredita. É importante você crer, você orar, você acreditar e mesmo que você não conte pra ninguém, conte pra Deus. Mas não deixe de sonhar, não deixe de almeixar. Porque se você tem adorado esse Deus, Davi quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala assim que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas ele se arrependia verdadeiramente. E se você tem buscado esse Deus, se você afastou do caminho do Senhor, volte porque Deus quer trabalhar na sua vida, meu irmão, meu irmão. Porque Deus, ele é fiel e ele trabalha para aqueles que nele esperam. Glórias a Deus, aleluia. Muitas vezes você pode pensar assim, mas tem uma pandemia acontecendo aí. Eu quero te dizer que Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas, tem levantado empresários do nada. Deus tem levantado para a glória do nome dele, mesmo em meio à pandemia. Porque para Deus nada é difícil. Talvez para muitas pessoas podia pensar assim, não, mas ele tem que ir para a faculdade para ele conseguir vencer. E os seus irmãos já todos fizeram faculdade, você não fez, as pessoas te menosprezam. Mas é porque não sabe o Deus que você tem. Porque Davi quando ele vivia lá naquele deserto adorando a Deus em espírito e verdade, ele era feliz com o que ele fazia. Mas Deus amejava coisas muito maiores para Davi. Porque Deus conhecia o coração sincero de Davi. Deus tem conhecido o seu coração, tem sabido que você tem crido nele de coração, tem buscado a face dele. E você acha, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te abandonar? Jamais. Muitas vezes você pode falar assim, mas eu já construí minha família, hoje eu tenho que trazer o sustento para dentro da minha casa. Eu não tenho mais tempo de correr atrás dos meus sonhos. Mas eu quero dizer que para Deus, não importa se você é o mais novo da família ou o mais velho, que para Deus não há tempo. Para Deus o seu tempo ainda não passou. Que para Deus, Deus pode te honrar em todas as coisas, abrir as portas para você passar. Aleluia! E você vai passar e vai cantar o hino da vitória do outro lado. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Para quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão glorificar o nome de Deus, que vai falar assim, não, na vida dele foi Deus que fez. Mas por que Deus fez? Porque você acreditou. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar. Viver nessa terra almejando o céu. Que Deus trabalha para nós. Glórias a Deus, aleluia! Deus é fiel. Amém? O telefone está tocando. Gente, eu fiz o corte, ainda bem que já era o final, porque eu voltei aqui só para agradecer. O telefone tocou, né? Então ficava muito incomodativo continuar. Mas eu já quero agradecer a Deus por mais esse vídeo aí de toda honra e toda glória. Meu, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus possa abençoar, abençoar você e realizar todos os seus sonhos, tá bom? Eu sou a Dina Ribeiro do canal Tô na Roça. Meu canal é um pouco de tudo aquilo que eu faço, inclusive a palavra de Deus. Não poderia faltar, né? Sempre uma vez na semana vai ter um vídeo com a palavra. Tá bom, gente? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.